Então, estava falando para vocês, a gente está falando de eleição, né? Eleição para presidente, senador, governador e deputado só acontece no domingo. Mas tem outra votação para presidente do Jardim, que já está acontecendo. Os candidatos são animaizinhos e os eleitores e cabos eleitorais são crianças da educação infantil. Dá uma olhada que coisa mais linda. A sessão eleitoral é organizada como qualquer outra. Tem mesário, lista de eleitores, assinatura e, claro, urna eletrônica. Os eleitores fazem fila, obedecem as regras e cumprem as obrigações. O título e a identidade. E para que você precisa deles? Para votar. E a Valentina fez direitinho. Só não quis usufruir do voto secreto. E você pode dizer em quem você votou ou não? Posso. A borboleta. Por quê? Porque ela pode dar carona para os animais que estão cansados. Na verdade, toda a turminha da Valentina fez campanha para a candidata borboleta. É porque a borboleta é demais. E o que ela faz? Dá carona comigo porque estão cansados. Hoje a gente estava votando na borboleta. Para ela ser o quê? Presidente do jardim. E você fez campanha para quem? Para a borboleta. Por quê? Porque ela é a melhor de todas. E você votou em quem? Pode dizer ou não? Na borboleta. Por quê? Porque ela quer ser a presidente do jardim. Pode deixar o jardim colorido e bonito. E quem mais que tinha, estava concorrendo com a borboleta, você lembra? Quais eram os outros candidatos? Os outros candidatos eram a joaninha e a formiga. Tinha ainda a minhoca, o tatu bola, a aranha e a abelha. As outras turminhas da educação infantil, como esta aqui, também trabalharam por seus candidatos e fizeram campanha por toda a escola. O trabalho começou bem antes. É um projeto que a gente está desenvolvendo há uns dois meses com as crianças. Ele foi desenvolvido em etapas. Então, em cada etapa eles tinham uma atividade diferente. Então, foi desenvolvido o slogan da campanha do seu candidato. Cada turma foi sorteada com um candidato, um bichinho de jardim diferente, para fazer a campanha. Um projeto que eles se envolveram bastante e que vem bem de encontro à nossa época. A época que a gente está vivenciando agora, que é tempo de eleição. Então, vem bem da curiosidade deles também, que eles trouxeram a curiosidade de entender o que é a eleição, o que é votar para presidente. Dentro do entendimento desses pequenos eleitores, entre 3 e 5 anos, o objetivo foi cumprido. Porque eles conseguiram compreender também um pouco da democracia, que é de cada um poder decidir pelo seu candidato. Então, realmente tem algumas crianças que fizeram a campanha para a borboleta, mas eles tinham vontade de votar em outro candidato. Então, eles ficaram bem à vontade, explicamos também para eles isso. Bem como das outras turmas também, que foi realizada a votação, eles também votaram no candidato que eles achavam que seria o melhor presidente para o jardim. O resultado sai só junto com as eleições oficiais no domingo, dia 7. Quem será que vai ganhar essa eleição? Se ela vai ser a presidente com o jardim, mas só que ela ganha. E aí E aí Tchau, tchau.